Dezembro é um mês um pouco complicado, parece que as coisas se intensificam bastante, assim, quem tem amor, quem tem parentes e amigos, pode comemorar com eles o Natal e o Ano Novo, sabe? Geralmente as pessoas também estão de férias nesse período, por isso a depressão e o suicídio tendem a subir bastante no final de ano. Quem tá sozinho se sente ainda mais sozinho porque tá vendo todo mundo reunido, ou até mesmo se lembra, sabe, dos momentos que já teve com outras pessoas. É bem complicado. Quando eu vi a notícia que o PC Siqueira tinha morrido, cara, eu fiquei em choque mesmo, na verdade, eu acho que eu tô até agora sim. Eu não acompanhava o cara desde as polêmicas lá que aconteceram, sabe, mas na época da Ilha de Barbados eu realmente gostava bastante. E eu vi uma publicação no Twitter que me fez refletir bastante, que falava que a gente não imagina que em algum dia alguém pode comemorar a nossa morte. E sim, tem muita gente mesmo comemorando a morte do PC Siqueira. Isso de verdade mesmo me deixa muito confuso. Eu assisti trocentos vídeos sobre tudo isso aí que aconteceu, eu também vi muita gente falando sobre. E é incrível como cada pessoa tá dividida, sabe, algumas pessoas tão comemorando, como eu falei, e outras tão julgando quem tá comemorando. E falando que a hipocrisia é justamente também porque a gente viveu aquilo que aconteceu com a Jéssica, sabe, o caso da Choquei. E o outro lado até mesmo diz que quem sente empatia pelo PC Siqueira é até mesmo o Pedro, ou que compactua com as coisas que ele fez. É impossível não ficar confuso porque independente do que tu sentir sobre esse caso, tu vai se sentir um pouco estranho. Mas antes da gente continuar, pessoal, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze. Lembrando que é só pra maiores de idade, tá bom? Tem que jogar com responsabilidade porque não é investimento, tu não vai ficar rico não. O objetivo mesmo é se divertir. E aqui dentro tem vários jogos que são super divertidos e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Crash 2. Lembrando que pra jogar aqui na Blaze, Picks entra na mesma hora e tu consegue depositar com R$1,00. E eu comecei com R$1.500 aqui e o meu objetivo era chegar até R$2.000. Já fazia tempo, olha só pelo histórico, que tava crashando bastante. Porque se vocês não sabem, o gráfico, no caso, o foguete aqui vai subindo e ele pode cair em qualquer momento. Então tu tem que sair antes dele explodir pra ti não perder. E eu coloquei R$500,00 logo de cara doideira, cara, pra ver se multiplicava por 2 e já chegava na minha meta. Entretanto, quase na hora que começou a subir ali, cara, ele crashou e foi embora o meu dinheiro. Pra tentar recuperar eu coloquei mais R$500,00, cara, e é aquilo, eu poderia perder mais R$500,00 porque nada é garantido. Não é investimento. Mas dessa vez o gráfico foi subindo e subindo e quando chegou no R$2,00 eu já poderia recuperar o que eu perdi. Mas eu tava muito querendo chegar no R$2,00, como eu falei. Eu tava louco de medo, mas continuou subindo e eu fui deixando. Quando passou do R$3,00 eu já poderia recuperar e lucrar bastante, mas subiu mais e eu tirei. Passou da minha meta, tô sarrindo porque eu não sou bobo. Eu poderia muito bem ter perdido porque vocês sabem que não é investimento, é diversão. E usando meu código Utopia vocês ganham um monte de benefícios e também tem alguns novos desafios na Blaze. Vão lá dar uma olhada, tá bom? Código Utopia e tamo junto. Todo mundo sabe o que aconteceu com o PC Siqueira, o cara sempre se envolvia em polêmicas. Mas quando chegou o caso daquelas conversas dele que vazaram, realmente foi algo muito longe. Na internet a gente sempre vê pessoas errando, cometendo erros, que até mesmo geralmente o público geral também comete. Mas quando é um influenciador as pessoas pesam bem mais. Só que nesse caso aí do PC Siqueira ele cometeu um erro, né, entre aspas. Que todo mundo odeia de forma absurda e com razão. No começo ninguém tinha certeza se era verdade porque era só uma conversa vazada e pode ser facilmente falsa. Mas depois surgiu os áudios que ele mandou pra alguns amigos confirmando tudo que aconteceu. E o pior do que confirmado dizendo que na verdade sabe que tinha acontecido mais de uma vez. Aí não tem o que fazer, sem dúvidas a carreira dele acabou. A gente sabe que ele tinha muito dinheiro, muito sucesso. E no fim da vida dele ele tava falando no Instagram dele que ele divulgava qualquer empresa nos stories por 100 reais. E assim, não me entendo mal, 100 reais se tu multiplicar por dias trabalhados em um mês dá muito mais do que um salário mínimo. Mas o cara era um dos maiores da internet. Já foi do tamanho do Felipe Neto ali e gravava com pessoas que tem uma influência absurda. Então sim, ele chegou no fundo do poço profissional e sem dúvidas pessoal também. Eu não sei se depois do que aconteceu ele se tratou, sabe? Se ele foi atrás de ajuda assim pra entender o que tava acontecendo com ele. Pra se curar, se é que é possível. Quando tu tem pensamentos monstruosos assim em relação a criança. Cara, nossa, eu imagino que a pessoa tenha consciência, sabe? De que são pensamentos horríveis. E que eles precisam acabar com o tratamento, sei lá cara, seja o que for. Acontece que quando esses pensamentos ganham, crianças sofrem com isso e não é pouco não. A indústria monstruosa que deve existir por trás disso aí deve ser a mais horrível do mundo. Com vítimas absurdas e traumas pro resto da vida. Pensando nisso eu consigo compreender alguém que tá comemorando a morte de outra pessoa. Mesmo eu não conseguindo fazer isso. E ainda assim, sabe? Pensando que tá errado. Porque comemorar, cara, é uma palavra muito forte, sabe? O que a gente comemora geralmente? Seria hipocrisia dizer que a gente nunca desejou a morte de alguém nem que seja brincando. Ou dizer que nunca faria isso na vida. É muito simples, sabe? É só imaginar assim, alguém fazendo algo horrível com alguém que a gente ama. Com a nossa família. E eu não tô falando coisa horrível tipo, ah, deu um golpe e pegou dinheiro. Mas coisa horrível mesmo. Coisas que tu consegue imaginar, mas eu aqui não preciso falar. Se tu não desejar o mal pra uma pessoa que fez o mal assim, um nível desses pra ti. Tu pode ter certeza que tu tem uma evolução muito grande aí, cara. Que eu certamente não teria. O PC Siqueira tava voltando a postar vídeos aqui no YouTube. O vídeo que ele postou há 10 dias atrás. É bem menos pesado do que o último vídeo que ele postou. Mas mesmo assim, ele contou que tava com depressão de novo. E é bem diferente, sabe? Assistir um vídeo de uma pessoa assim que tirou a própria vida. A gente já assiste pensando, sabe? E é tenso. Mas o que me pegou mesmo foi o final desse vídeo aí. Eu só queria agradecer todo mundo aí que tem me dado uma força. Vou aí gravar vlog de novo. Tô aqui. Agora tem estúdio, tem câmera, tem computador pra editar. Tem uma linha de... Um grupo de apoio de pessoas que me ajudam. Que eu estava realmente precisando de ajuda. Então você aí que sofre de depressão, busque ajuda. Tá bom? Você tá vendo esse vídeo e tá deprimido. Fala assim, puta, mano. Busca ajuda, cara. Você tem que falar com seus amigos. Você tem que falar com seus amigos. E eles vão compreender e vão te ajudar. Entendeu? Porque é o que tem acontecido comigo. Eu só tenho que agradecer as pessoas aí que estão me ajudando. A vencer essa guerra contra mim mesmo. Porque aqui é guerra, mano. Todo dia é uma guerra. E dessa vez eu venci. Porque eu gravei um vlog. Então... Bem-vindo de volta, PC. Já faz alguns anos aquele cancelamento. Sabe tudo o que aconteceu? E algo que eu tenho certeza é que o ódio que todo mundo tinha por ele. Ele devia ter por ele mesmo também. Só que agora o cara tava se reerguendo, talvez, com a ajuda ali dos pais e dos amigos. Voltando a fazer vídeos, de repente. Mas ele terminou o relacionamento dele. E gravou um vídeo sobre que é bem pesado, na real. Cada coisa que a gente fala, a gente pensa. Nossa, sabe? Tava tão na cara. É praticamente assim um pedido de socorro. É bem agoniante assistir. Eu nem recomendo que vocês assistam. Na verdade, eu nem vou colocar a inserção desse vídeo aqui. Tudo é tão confuso. Sabe por que a internet escolhe culpados o tempo inteiro? Escolhe pessoas pra sofrer, assim, por conta de coisas que aconteceram. Quando o PC Siqueira foi cancelado, eles foram lá atrás do Kawey Mori e também do Rafinha. Porque eles tinham que cortar todos os laços com o PC. Que se eles ficassem juntos, eles também seriam a mesma coisa. Também seriam cancelados e odiados pela internet. E agora, de repente, no Twitter, o Rafinha e o Kawey são os culpados pelo que aconteceu com o PC. Que os amigos abandonaram, sabe? Que não eram amigos de verdade. E tipo, como assim? O lado deles agora deve estar bastante difícil também. Eles conviveram com o PC por anos e anos. E de repente, assim, o PC se tornou meio que um monstro. E o monstro ainda é que eles nem puderam tentar ajudar. Se é que tivesse alguma ajuda. Mas se eles tentassem qualquer coisa, sabe? Seriam cancelados também e perderiam a sua carreira. E agora, o que já foi amigo deles tirou a própria vida. E eles não podem fazer mais nada. Ainda estão sendo culpados por isso diretamente no Twitter. E é isso que a internet faz, sabe? Procura um culpado. E por isso que, na verdade, eu ando meio distante, cara. Não sei. Só esses tempos, eu fiz três vídeos sobre pessoas que tiraram a própria vida. O Inquisitor, a Jéssica e agora o PC. É claro que não tem como comparar o Inquisitor e a Jéssica, sabe? Com o PC. Porque são casos completamente diferentes. O Inquisitor e a Jéssica eram pessoas boas, assim, que não fizeram nada. Mas que tiveram o azar, assim, de encontrar pessoas horríveis. Mas eu tenho medo, sabe? Que essa onda toda influencie mais pessoas a seguir por esse caminho. E eu preciso falar com vocês, o meu público, que, gente, é final de ano, sabe? É bem difícil essa época mesmo. Eu sou uma pessoa bem sentimental e, muitas vezes, me sentindo muito feliz com a família. Eu ainda me sinto meio triste, meio estranho nessas datas festivas. E eu queria dizer pra vocês que, assim como nenhuma alegria eterna, a tristeza também não tem como ser impossível. Todo mundo já passou por dores, por coisas horríveis, assim, momentos que a gente passou. Que lá a gente pensava, porra, mano, eu não vou passar por isso de jeito nenhum. Mas no fim a gente conseguiu. Porque no fim a gente sempre consegue. E se algum de vocês estiver vivendo isso agora, sim, cara, é por incrível que pareça, isso passa. No CVV, o Centro de Valorização, a vida de ligações aumenta em pelo menos 15% em dezembro. Porque é super difícil mesmo. Então, se tu tá precisando de ajuda, realmente conversa com alguém, tá bom? De verdade. Algumas pessoas podem não se importar com a gente, é natural. Mas tem outras que se importam. E se tu ainda não encontrou quem se importa, em algum momento tu vai encontrar, eu prometo. E tudo assim vai começar a fazer sentido. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!